Depois de um tempo, NVIDIA lança atualização que otimiza o CS2. Veja o que mudou. A atualização da NVIDIA aprimora o tempo de resposta dos frames do CS2. A NVIDIA lançou nesta terça-feira, de acordo com o Twitch The Tour CS, um influenciador conhecido no mundo dos gamers. A atualização resultou em uma melhoria notável no tempo de resposta dos frames, com 97% dos frames agora abaixo de 2ms, comparado aos 88% anteriores. Ao mesmo tempo, ele observou que não houve mudança significativa na média de FPS. Essa atualização é particularmente significativa para os usuários do recurso NVIDIA Reflex, que agora podem esperar um desempenho aprimorado. O Reflex, uma tecnologia da NVIDIA, é projetado para reduzir a latência do sistema, proporcionando uma experiência de jogo mais responsiva e imersiva. Além das melhorias para o Counter-Strike 2, a atualização também traz otimizações para outros jogos que suportam a tecnologia DLSS 3, incluindo Call of Duty Modern Warfare 3 e Starfield. Essas atualizações são projetadas para melhorar a qualidade significativa e o desempenho dos jogos em geral. Bom, como eu já falei para vocês, muitas novas atualizações estão chegando para o Counter-Strike. Então, calma, calma. Vai chegar uma época aonde que o CS2 vai estar fraco. Não se precipite como o Fallen. O Fallen falou tanto do jogo e basicamente deu B.O. Esse vídeo vai dividir opiniões. Essa é a realidade. Porque é o seguinte, a gente fala sobre a NVIDIA e fala também sobre a AMD. É o seguinte, galera. A NVIDIA, não sei, mas parece sim ter um grande mais potencial, uma influência dentro dos jogos a mais do que a AMD. Não estou falando que a AMD é ruim, inclusive gosto muito. Comente aí se você tem uma placa da AMD. Mas muitas das vezes a NVIDIA tem muita eficiência nos jogos. Vamos, por exemplo, aqui o DLSS 3, que é uma nova tecnologia lançada para as placas novas de vídeo. Inclusive, galera, para quem não sabe, eu peguei uma RTX da série 40, né? Que é uma RTX 4060 Ti. Mas mesmo assim, eu não consegui obter o desempenho que eu queria. Porque, pô, eu pensei, vou comprar uma RTX que... Dentro do jogo, galera, basicamente, ela não tem um suporte agradável. Por exemplo, aqui, não sei se vocês estão vendo aqui em cima, 32% de uso, 35% de uso de CPU. 30%, muito pouco uso da placa de vídeo. Porque o CS2 é um jogo desse tipo. Ele requer um processador melhor ou algo que empurre mais junto os dois, entendeu? Que faça um combo mais perfeito. Então, basicamente, como eu falei para vocês, a Valve está tendo novas atualizações. Uma atualização que a gente espera muito para o CS2 em breve é essa DLSS 3. Mas aí, Dani, você vai falar, essa é só para as novas gerações? Não, mano, o DLSS é para todas as gerações das plaques. Tem a série 2000, tem a série 3000, etc., entendeu? Mas só que, no caso, o meu... E aí, você vai falar, que é uma placa mais nova, da série 40, é o mais top. Então, tipo, se elas lançar essa update, mano, o FPS vai duplicar dentro do CS2. Agora, a gente tem que só esperar, basicamente, o argi da Valve. O editor vai passar algumas informações sobre essa placa e sobre o uso dela, como que funciona o DLSS 3 aí para vocês. Vocês devem estar vendo aí agora uma tela onde, mostrando aí as duas, como que é o uso, como que funciona o DLSS 3. Em algumas placas, em alguns jogos, já estão muito utilizados, porque muitos jogos com baixo FPS praticamente duplicou o FPS dentro desses jogos, tá bom, galera? Então, como eu estava falando para vocês, agora também temos o seguinte, esse recurso aqui, ó, modo de baixa latência, NVIDIA Reflex. Você pode deixar no ativado mais booster, porque vai aumentar o seu FPS. E o Fidelity Super Resolution, eu deixo desativado pelo fato de que eu prefiro qualidade, mas só que quando você coloca em desempenho, por exemplo, o FPS vai melhorar. Mas, ó, pra você ver, ó, a qualidade do jogo normal, e se você colocar em desempenho, mano, você vai ver que a qualidade vai ser muito superior a essa que a gente está vendo aqui agora, que é a qualidade. Mas aí vai do desempenho e do jeito que você quer. E isso são tecnologias da NVIDIA, exclusivo da NVIDIA, tá bom? E vai melhorar o FPS, sim, se você desativar ou colocar em desempenho, por aí vai, tá bom? Como vocês podem ver, são algo relacionado a tecnologias da NVIDIA, tá, rapaziada? O que que eu quero passar com vocês com esse vídeo? Que a Valve veja esse vídeo de alguma forma e que traga pra nós mais atualizações como o DLSS3 aí, ó, que vai melhorar muito mais o desempenho do CS2. Como essas informações aqui, ó, da NVIDIA Reflex, o Fidelity FX Super Resolution. Eu não sei como é que funciona nas placas da AMD, mas acredito que também possa ter alguma coisa relacionada ou parecida pra aumentar o FPS nessas tais placas. Bom, eu sou o Romário e tenho um sonho de bater 100 mil inscritos aqui no YouTube. Se você puder me ajudar, eu conto muito com o apoio de vocês se inscrevendo aqui no canal, tá bom? Um grande abraço pra vocês. Se inscreve aí, mano.